Batacori Ogum, Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh, Salve Sr. Ogum! Ogum Yeh, Ogum Yeh! Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh! Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh! Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh! Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh, Ogum Yeh! A gente vai lá e volta. Vai, boca. Já vai. O senhor chega aqui, senhor. Vou parar. Rapidíssimo. Não, vou parar. Olha a história aqui. A Lalinha virou pra mim e falou assim, a Raquel tem medo. Eu falei, é muito ilávio. Você vai lá e volta. Eu falei, é muito ilávio. Eu falei, é muito ilávio. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que é isso? Tradicional, cavalgada, procissão em homenagem ao Santo Guerreiro, ao São Jorge. Tradicional, cavalgada, procissão em homenagem ao Santo Guerreiro.